Música Foi uma surpresa imersiva, podemos chamar-lhe assim, e acho que é uma parceria espetacular. Então eu acho que poderia resumir a isto como uma experiência diferente, inovadora, sem dúvida marcante. Nós andamos junto dos atores a viver e a experienciar basicamente o que eles também estão a viver naquele momento. Tem muitas coisas com que conseguimos aprender e realmente deixar-nos aqui a refletir de como a comunicação, de vezes pode ser diferente, mas muito, muito eficaz. Essa ligação que pode existir com as organizações, quer ao nível de team building e eventualmente até da maneira como nós podemos trabalhar alguns temas, pode ser bastante interessante. Eu acho que as pessoas que descontraem e começam a entrar na experiência, depois começam a trabalhar em equipa e a comunicar-nos com os outros, porque acaba a portar tudo numa experiência única e que desafia estas potencialidades. Claro que recomendaria esta experiência, acho que é uma experiência muito, muito interessante. Eu vou fazê-la outra vez, que experimentem. É um momento, eu diria, único. Zero a dez, dez. Recomendava totalmente experienciarem.